Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje vamos gravar a compra do mês. E eu havia recebido uma sugestão no meu vídeo de compra do mês de maio. E seguindo essa sugestão, essa dica, hoje eu vou gravar pra vocês indo no mercado e mostrando as coisas lá. Estou com a família toda aqui. Olha aqui ó, o marido. Dá o emo. E aí povão? Roberta, Bento Brasil. Roberta, dá oi Roberta. E o Apolo ali atrás gente. Então é isso e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar os meus filhos, o Bento Brasil e a Roberta na casa da prima do meu esposo. E só vou levar o Apolo. E é isso, e vamos lá. E aí, eu vou levar o meu esposo. E aí, eu vou levar o meu esposo. E aí, eu vou levar o meu esposo. Gente, eu gosto muito desse repelente aqui, ó Pra criança Muito bom ele Pega sorriso, amor Pega duas A gente gosta de pegar grandona assim, gente Deixa eu mostrar pra vocês Assim, porque sai mais barato A gente gosta de pegar grandona assim, gente A gente gosta de pegar grandona assim, gente A gente gosta de pegar grandona assim, gente Gente, o óleo hoje tá mais barato Tá R$9,00 E eu vou aproveitar que tá mais barato Porque geralmente tá R$10,00 Eu vou pegar R$6,00 R$6,00 Eu tô levando esse aqui, ó Concorde Que é ele que tá de promoção Quanto que tá ele? R$14,00 R$14,00 Vamos levar R$6,00 Vamos levar R$2,00 E leva mais que não carente, né? O pacote de feijão eu vou levar esse aqui, ó Peraí Esse aqui? Esse daí Pega Pega dois desse daí São João também São João também E eu vou levar um desse Um desse Vila Nova Esse tá R$6,00 O São João tá R$8,00? É, é Esse aqui tá R$6,00 Então, pronto Vamos trocar, gente Vamos levar tudo desse daqui, ó Porque aí Tá R$3,00, né, amor? Vamos levar, amor Flocão Vamos levar dois, né? Fala o preço Gente, vamos levar esse aqui, ó Flocão da Sinhar Ele tá R$2,99 Flocão Sinhar Ó o Apólio Nós vamos levar um pacote desse daqui, ó Feijão Rei aqui, ó Oito Feijão Preto Isso Gente, eu vou levar esse Esse pacote de açúcar aqui, ó Tá R$2,00 R$7,00 R$7,00 Barra o pó Barra o pó Dois Hoje eu não vou levar farinha de trigo Porque ainda tô com o pacote lá em casa Sal também não Eu vou levar um desse Eu vou levar um desse daqui, gente R$5,00 R$5,99 Esse aqui, ó Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Meu marido tá pegando maçã agora Enquanto ele pega maçã Eu vou atrás da margarina Eu vou levar essa margarina primor aqui de um quilo Aqui, ó Tá R$10,99 Gente, eu vou dar uma olhada nessa nata Ver quando é que ela vai vencer Porque eu quero fazer o aniversário do meu filho E eu mesma quero fazer as coisas Aí eu preciso ver a data de validade, né R$28,00 do 6 Não compensa eu levar Porque o aniversário do meu filho é só no mês 7 E vence no mês 6 100kg de leite Vou pegar um Gente, eu gosto desse sazão aqui, ó De alho Pega dois Que lá tá mais caro Eu vou levar milho Eu vou levar duas latinhas dessa daqui, ó Predileta Tá R$2,99 Mentira Eu vou levar duas dessa aqui, ó Quero Tá R$2,99 Macarrão eu vou levar desse daqui, ó Leva dois, né amor? Vou levar dois pacotes desse daqui, ó Califórnia Tá R$3,69 Vou levar o cristal Vou levar um pacote Desse O molho de tomate Eu vou levar dois desse daqui, ó Do Quero Tradicional Tá R$1,49 E eu vou comprar Pra deixar comprar o outro em outro lugar Que eu gosto do tradicional do Pamarola também, sabe Mas aqui não tá tendo o tradicional Pamarola Tem ele de lata só Mas eu Acho que é mais barato Vamos pegar dois desse pacote de café aqui, ó Mojiano Que amor Gente, minha nenê toma esse leite aqui Eu achei um lugar aqui na Barra Vendendo baratinho Tá R$28,99 Olha aqui, quanto que tá, amor? É, realmente Tá barato, não tá? Falei pra você que tá Bom, gente Vamos levar a nossa rosquinha Mabel A rosquinha Mabel tá R$8,99 E a rancheiro também tá R$8,99 Vamos levar a Mabel Nós vamos levar essa aqui da Mabel Nós vamos levar essa aqui da Mabel de coco Um pacote só, gente Que eu tô em dúvida se lá perto de casa tá mais barato ou não tá Eu acho que lá tá R$8,99 Gente, vamos trocar A gente pegou a rosquinha Mabel A gente vai levar a Marilã E a Belma tá com a Cristal? R$6,99 Gente, eu vou devolver a rosquinha Mabel E vou levar a Marilã Tradicional de coco aqui, ó Aqui, ó Marilã R$6,99 A Belma tá ao mesmo valor Olha aqui, a A Cristal tá R$5,00 Não, mas é menos R$6,00 É, mas não compensa não É R$400,00 só E aqui é R$500,00 R$700,00 Então vai Eu vou levar essa aqui, ó Liane Tradicional Tá R$6,79 Gente, eu tô na seção de produtos de limpeza Mas eu não sei se eu vou levar muita coisa daqui, não Porque é onde eu compro é mais barato, né? Uau Eu vou pegar um alto Quanto que tá? Tá R$8,99 Não tem mais barato, não? Uma parte de casa quase é a mesma coisa Já tá aqui, eu vou levar daqui Eu comprei a Naciante Eu comprei o Oeste Na compra passada Porque tava mais barato Mas eu acho que no final não compensou No final não compensou Então eu vou voltar pro meu Minuanozinho Aqui, ó É R$2,39 Mas é melhor Né? Um pouco, né? Rente um pouco mais Isso O rendimento, ele é melhor Aí eu vou levar Dois Minuano E um IP O IP tá quanto? R$2,59 É que esse daqui Pra tirar a gordura da vasilha De plástico Ele é menor Ele é melhor Eu vou levar Um pacote Desse aqui, ó De coxa Tá R$8,99 De coxa De coxa De coxa De coxa Pessoal Pessoal, chegamos do mercado Eu vou mostrar Eu vou mostrar isso aqui Pra vocês Pertentes, né? Pra feijoada Pra gente fazer Uma feijoada Aqui em casa Olha Foi R$17,47 Compramos também É... Seis Steak De frango Da marca Rezende Eu gosto mais Dessa marca aqui, gente Eu achei ela melhor Compramos Um Um presunto Boa Cozido Deu R$4,73 Compramos também Mussarela Compramos Dois 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 pedacinhos de bacon Olha o tanto que esse bacon Tá bonito, gente Tá muito bonito o bacon Nossa Um foi R$10,60 E o outro foi R$8,93 Comprei esse saquinho aqui, ó De coxa Eu queria comprar dois Mas como a minha geladeira tá Não cabe Aí eu só trouxe um mesmo Tava R$8,99 Tava barato Compramos também Essa bandejinha De iogurte batavo Aqui, ó De sabor morango Que os meninos gostam desse E compramos essa Margarina de um quilo Aqui, primor Tava R$11,00 Os frios foram esses daqui As coisas que tem que ir pra geladeira Foram essas Aí eu separei assim, ó Em pacotinhos de 500 gramas Pra guardar Porque aí fica a poçãozinha certinha Pra gente fazer no almoço Ou janta Não precisa ficar descongelando A carne toda Aí eu tô usando aqui A balancinha que a minha mamis Me deu de presente, né Então ficou assim, ó Esse pacotinho Fica bem mais fácil Na hora de preparar a comida Pessoal Fizemos a compra do mês Daqui a pouco eu mostro pra vocês Eu mostrei só os frios, né As carnes Porque eu tinha que colocar na geladeira Agora Estamos indo ali buscar os meninos Né, amor? Boa noite Boa noite, povo Agora vamos lá buscar os meninos E Eu acho que Se a feira estiver aberta A gente podia dar uma passadinha na feira, né Mostrar Mas O pior é que eu acho que vai ter mais nada Já é tarde, nove horas Nove horas a gente vai dar a barraca Mas Outro dia A gente vai na feira E leva vocês Então, pessoal Como a gente fez a compra E Já tá um pouco tarde A gente resolveu que vai jantar fora E Estamos jantando E vamos jantar aqui na Na gentinha do Pará Em Aragaça Pra quem For Estiver assistindo esse vídeo For da Barra Aragaça E Pontal Vem aqui que a gentinha é muito boa É gostosa E é baratinha Apenas Três reais Com espetinho Então é isso Nós estamos aqui Bom, gente Já chegou uma Aqui é bem grandona Ó, pessoal Serve bem Duas pessoas Tranquilo Uma dessas Peraí a sua É É É É meu O meu marido Meu marido Obrigada O meu O meu marido Eu pedi o de frango Com bem E eu pedi de carne Com De carne mesmo Gente, esse molho aqui Ó É uma delícia Pensa no tanto que é bom Esse molho Perfeito Vai 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 Bom pessoal, a minha compra do mês foi essa aqui ó, mostrei algumas coisas pra vocês lá no mercado na hora que tava comprando, mas deixa eu falar pra vocês, comprei dois pacotes de arroz de 5kg, São João, que é dois pacotes, compramos também né, dois pacotes de açúcar de 2kg, esse daqui ó, compramos três pacotes de feijão desse daqui ó, Vila Nova, um, dois, o terceiro tá aqui ó, compramos um pacote de feijão preto da marca Rei, estavam mais baratos, mas não conta, compramos dois pacotes de macarrão desse fininho aqui, o espaguete da marca Califórnia, compramos também um pacote de macarrão desse daqui ó, Penny, compramos também flocão, dois pacotes de flocão, marca Senhá, compramos dois pacotes de café da marca Mogiano, dois aqui ó, compramos também pessoal, duas latas de milho, quero, milho verde, compramos também dois, é, molho tradicional da marca Quero, compramos também um pacote de canjica da marca Amica, compramos também dois pacotes de Sazon, alho, que eu sou apaixonada, eu, compramos esse pacote de rosquinha tradicional aqui, sabor coco, da marca Marilan, compramos também um pacote de maizena, compramos também um pacote de maizena da marca Liane, compramos também seis litros de óleo, compramos também duas caixinhas de creme de leite da marca Mococa, é, comprei esses sequilhos aqui ó gente, de leite, pra experimentar, nunca comi dele, vai ser a primeira vez, é, compramos também a mortadela, é, sabor frango, da marca Sadia, compramos dois cremes dental, da marca Sorriso, 180 gramas, o leite, o leite eu tinha pegado dois italacos e outro ok, né, pelo vencedor, aí eu peguei dois vencedores e um italacos, é, esse aqui tava cinco reais, esse aqui cinco e alguma coisinha, então pegamos três litros de leite, meu marido pegou uma garrafa de energético, extra power, comprei esse, Snoff, aqui ó, que eu não sei falar esse nome, flakes, da marca Nestlé aqui, seiscentos e vinte gramas, a minha filha tá aqui ó gente, falando junto comigo, é que ela tá falando aqui as coisas que compramos, é, compramos também cebola, compramos maçã também, nacional, compramos também, pessoal, é, laranja, e compramos isso aqui, pessoal, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês, comprei duas latas, dessa daqui ó, de quatrocentas gramas, ninho fases, pra minha filha, pra Roberta, é, cada lata dessa daqui foi quinze reais, reais, aqui ó, duas, as duas latas ficaram trinta reais, aqui ó, quatrocentas gramas, tá aqui a notinha, isso aqui eu comprei na farmácia, aqui ó, vinte e nove e cinquenta e oito, compramos também um amaciante, detergente da marca IP, ternura, compramos também um detergente da marca IP, é, comprei, compramos também dois detergentes da marca Minuano, compramos um álcool também, da marca Anhanguera, e compramos, é, papel toalha da marca Maxine, eu acho que essa é a marca, compramos também, papel higiênico, aqui ó, da marca Dueto, bom, pessoal, a nossa notinha tá aqui, ó, nossa notinha foi bem grandinha, deixa eu mostrar pra vocês, o valor, o valor total da compra foi quinhentos e trinta e cinco reais, reais e sessenta e cinco centavos, bom, pessoal, é, fui no mercado hoje, comprei os produtos de limpeza que tava faltando, é, vou começar mostrando aqui pra vocês, comprei seis pacotinhos desse sabão em pó aqui, oeste, aqui tem um, dois, três, quatro, e os outros dois estão aqui, ó, comprei dois pacotes de sabão em pó Espumil, tá aqui, ó, é, tanto esse aqui quanto esse tava três e cinquenta, por isso que eu trouxe bastante sabão em pó, comprei um pacote de sabão em pó Minuano, de um quilo e oitocentos, é, eu não achei sabão de coco, é, que eu uso pra lavar roupa dos meninos, então eu trouxe esse daqui, eu trouxe esse aqui também, ó, alvejante, sem cloro, da marca Estrela, dois litros, trouxe esse aqui também, ó, água sanitária, da marca P, trouxe também esse amaciante aqui, ó, da marca Amacitel, trouxe também esse pinho bril aqui, ó, da marca Bombril, trouxe também esse multiuso aqui, ó, da marca IP, eu trouxe esse Uau aqui, ó, Pets, e trouxe dois desse Uau aqui, ó, é muito cheirojo, gente, esse aqui, ó, ele é muito bom, gente, comprem aí que vocês vão gostar, e trouxe esse aqui, ó, limpa alumínio, ah, o que eu mais gosto de usar é esse daqui, ó, e comprei também dois Rexonas Invisible Aerosol. Bom, pessoal, é, tudo isso aqui, ó, só os produtos de limpeza, ficou, que eu tive que comprar agora em outro mercado, né, porque não, ficou R$148,40, é, em um mercado ficou R$114,64 e no outro ficou R$30 e alguma coisa, é porque esse daqui, ó, daqui pra cá, esse e esse daqui, eu comprei em outro mercado, porque não tinha no mercado que eu comprei o restante, por isso que ficou assim, comprei dois mercados. O valor total da nossa compra do mês, esse mês, ficou, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, ó, no fundo, R$713,63. Tá aqui a notinha do primeiro mercado, que deu R$535,65. Tá aqui a segunda notinha, que deu R$148,40. Mais, essa outra notinha aqui, ó, que deu R$30,00, R$29,58, que foi o leite em pó da neném que eu comprei. Então, a nossa compra ficou R$700 e pouquinho. É, lembrando... Bom, pessoal, é, a nossa compra do mês deu R$713,00. Tá aqui as três notinhas, que eu guardei pra mostrar pra vocês. É, lembrando que as verduras não estão computadas aqui, porque ao longo da semana a gente vai comprando. A gente não compra muito, não, pra não estragar. E como aqui já tinha um pouco, então a gente nem comprou. Mas, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês desculpem em qualquer coisa. É porque agora foi a primeira vez que eu gravei em público. Então, eu tava um pouco nervosa. Mas, a gente vai melhorando com o passar dos dias. Quanto mais a gente for gravando, mais a gente vai melhorando. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte da nossa família. E é isso, pessoal. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.